Oi gente, pra fazer esse delicioso macarrão simples e fácil de fazer, o que você vai precisar? Você vai precisar de 200 gramas de presunto, um molho caseiro que eu já postei aqui, tá aqui no canal, é uma delícia esse molho, vale muito a pena 200 gramas de mussarela, uma colher de manteiga, uma cebola, orégano a gosto, salsinha desidratada a gosto pode ser fresca se você tiver, que eu não tenho fresca aqui em casa, e alho desidratado, sim, bora fazer? Gente, meu macarrão já tá quase pronto, olha que delícia isso! Nossa panela quentinha aqui, a gente vai colocar nossa manteiga, gente, esse macarrão fica um sabor tão gostoso, e agora vou colocar a cebola. Vou deixar dar uma douradinha e já volto. Vamos começar a nossa cebola, agora a gente vai colocar o nosso alho. Olha, gente, nessa hora a gente coloca o presunto, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, né? Sal é a gosto. E colocar os nossos temperinhos, a orégano e a salsa desidratada. Gente, eu faço até a hora de colocar o molho, o molho tá congelado, porque vocês sabem que eu faço molho e congelo, né? Ó, agora eu vou deixar aqui, ó, descongelando. Gente, é uma maravilha esse molho, viu? Vai lá no canal, porque passo a passo, é rapidinho, não tem trabalho nenhum. E fica uma dourada da nossa travessa. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de mussarela aqui. Embaixo, né? Porque depois eu vou colocar o meu macarrão nessa travessa. O meu, a mussarela também tá congelada. O que eu faço? Eu compro a peça e ralo e congelo, né? E sai mais em conta. Porque a mussarela aqui no meu bairro não tá tão em conta, não. Hoje o maridão tá me ajudando, né? E aí eu vou colocar, vou colocar. Eu forrei o fundo da travessa com mussarela. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu... Gente, aí aqui eu venho colocando o macarrão. Olha que delícia que fica. Agora a gente vai colocar mais um pouquinho de queijo por cima aqui, porque depois a gente vai vir com molho. Pode colocar, Alex. Que delícia, né? Nosso molho já tá pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir colocando aqui em cima desse macarrão delicioso. Olha isso aqui, gente. Macarrão com queijo e presunto. Olha. Você viu que... Gente, esse molho tem um sabor, né, Alex? Delicioso. Eu sou suspeito de falar, mas olha... Muito bom, né, avô? Muito bom. Aí aqui a gente acaba de colocar direitinho. E a gente vai vir com mais uma camadinha de queijo por cima. Gente, como que tá a nossa delícia de macarrão. Agora é só experimentar, né, Alex? Isso. Vamos embora? Vamos embora. Gente, olha o nosso macarrão. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Que delícia. Cheio de queijo. É presunto com queijo, né, Alex? É. Olha isso. Hum. Gente. O sabor que tá esse macarrão, tá uma delícia. Faça aí que você não vai se arrepender. Porque fica simplesmente uma delícia. Muito bom. Aquele almoço de domingo, hein? Um almoço de domingo, Alex. Nossa, muito bom. Que Deus abençoe o seu dia. Fica a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo e até a próxima.